Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! 1. A chegada de Poliana Empertigada, em uma cadeira da sala, Paulina Harrington releu com visível aborrecimento a carta que recebera dias antes de um tal Sr. White. Cara Sra. Paulina, lamento informá-la da morte de seu cunhado, reverendo João Whiteyer, pastor de nosso humilde paróquia. Como herança, ele deixa uns poucos livros e a filha Poliana, de 11 anos, filha de sua falecida irmã. Tomei a liberdade de escrever-lhe, porque a senhora é a única parenta viva da menina. Como sabe, o reverendo ganhava apenas o suficiente para seu sustento e o da filha. Minha esposa e eu acolhemos Poliana, mas não temos condições de criá-la. Gostaria de consultá-la sobre a possibilidade de encarregar-se da educação dela, ainda que vocês tenham rompido relações. Poliana poderá viajar com um casal conhecido, que seguirá em breve para Boston. Lá, eles a colocariam no trem para a sua cidade, Beldigsville. Aguardo suas instruções o mais breve possível. Atenciosamente, Jeremias White. Paulina deu um longo suspiro, guardou a carta no envelope e colocou-a de volta na gaveta da escrivaninha. Em seguida, foi à cozinha onde Nancy, a nova empregada da casa, lavava a louça do almoço. Pare o que está fazendo e me escute, ordenou a patroa, ríspida. Quero que desocupe o quartinho do sótão, limpe-o e arrume a cama. E o que faço com as malas e caixas que estão lá? Encontro outro lugar para elas no sótão, mas fora do quarto. Minha sobrinha, Poliana, de 11 anos, virá morar nesta casa e dormirá no quartinho. Que bom! exclamou Nancy. Uma criança vai nos trazer alegria. Aquele era o primeiro emprego de Nancy. Com a morte do pai, tinha precisado ajudar a família. Mas não estava gostando do serviço. Apesar de muito rica, a senhora Paulina tinha um mau gênio terrível. Em dois meses de convivência, Nancy não se acostumara com ela e sentia saudades da mãe e das irmãzinhas. Não preciso de criança nenhuma, mas conheço minhas obrigações. Retrucou a patroa. Farei por minha sobrinha o que for preciso. Tenho certeza de que a senhora vai gostar dela. Insistiu Nancy, já pensando em criar um ambiente agradável para a menina. Hum, resmungou Paulina. Duvido. Não há razão para eu gostar de uma criatura só porque minha irmã teve a infeliz ideia de pô-la no mundo. Paulina voltou para a sala pensativa. Só por dever tinha aceitado ficar com a menina. Lembrou-se de sua irmã mais velha, Joana, mãe de Poliana. Ela havia desprezado um ótimo pretendente para casar-se com um pastor pobre, por quem tinha se apaixonado e havia mudado para o Oeste, onde vivia a dura vida de esposa de missionário. Por isso, os pais cortaram relações com ela. Mas, Joana às vezes escrevia, tinha participado no nascimento de Poliana, batizada com esse nome em homenagem às irmãs Paulina e Ana, a única de seus filhos que tinha sobrevivido. Os outros morreram e depois ela também partira. Papai, mamãe, meus irmãos, todos já se foram, suspirou Paulina. Estou com quarenta anos e sozinha. Mas, Poliana, que nome ridículo! Nesse tratou logo de cumprir as ordens da patroa, varreu bem o sótão, passou um pano molhado no quarto e arrumou-o da melhor maneira possível. Quando acabou, correu ao jardim para contar a novidade ao velho Tomás, que há muitos anos cuidava das plantas da propriedade. Já sabe que teremos uma menina morando aqui? Uma menina? Como assim? De onze anos, filha da senhora Joana, falecida irmã de dona Paulina. Não me diga! Os olhos do jardineiro encheram-se de lágrimas. A filhinha de dona Joana, aquele anjo caído do céu. Vou gostar muito! Então conheceu a senhora Joana? Perguntou Nancy. Sim, era uma ótima moça. Tinha vinte anos quando se casou. Mas, que fará Paulina como a criança em casa? Refletiu Tomás em voz alta. Sabe onde vai colocá-la? No quartinho do sótão. Feio e abafado. Nancy falou baixinho, com medo de ser ouvida. Que absurdo! Com tantos quartos grandes e confortáveis sobrando na mansão. Você não gosta da patroa, não é? Pois ela não é dura, como parece. No fundo, é uma pessoa boa e humana. Sabia que teve até um grande amor? Alguém gostou da senhora Paulina? Ela um dia namorou? Sim, e o apaixonado continua vivendo aqui perto. Nunca se esqueceu dela. Paulina era linda. Ficou amarga depois que romperam o namoro. Não posso imaginar a senhora Paulina bonita, bondosa e com amor no coração. Suspirou Nancy. Só trabalho para ela porque preciso do dinheiro. No dia marcado para a chegada de Paulina, Paulina vistoriou o quarto e pareceu satisfeita. Além da cama arrumada, havia duas cadeiras, um lavatório, um guarda-roupa sem espelho e uma mesinha. O lugar era quente e as janelas não tinham tela. Paulina matou uma mosca e avisou Nancy. Mantenha as janelas fechadas até chegarem às telas que encomendei. Agora vá à estação com o Timóteo. A menina é loira e usa um vestido xadrez. Timóteo, filho de Tomás, era motorista. No carro, Nancy comentou. Tomara que ela seja bem educada. Não acha que seria mais gentil a senhora Paulina ir buscar a sobrinha em vez de nos mandar no lugar dela? Chegaram um pouco atrasados. Na estação, uma garota sardenta e miúdo olhava desamparada para os lados. Era loira e vestia uma roupa xadrez. Você é Paulina? Perguntou Nancy, emocionada. Em vez de responder, a menina pulou no pescoço dela e abraçou. Obrigada por ter vindo me esperar. Não imagina como estou feliz. Nancy apresentou-lhe Timóteo, pegaram a mala e foram para o carro, que voltou à estrada. Sentada entre os dois, Paulina não parava de tagarelar. Que linda paisagem! A casa fica longe? Eu sabia que aqui era bonito. Papai me contou. Ao falar no pai, seus olhos encheram-se de lágrimas. Sabem por que meu vestido é xadrez e não preto? O único tecido preto que havia na caixa de donativos da casa paroquial estava manchado. Além disso, as senhoras da paróquia disseram que crianças não devem usar luto. É, concordo. Balbuciou Nancy. Claro, de roupa preta ninguém pode se sentir alegre. Disse Paulina. Alegre? Como assim? Nancy estranhou. Papai foi para o céu encontrar-se com mamãe e meus irmãos. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!